Então vamos prosseguir com nossos estudos agora resolvendo algumas questões agora de regressão linear. Comecemos com esta elaborada pela SESP, atual SEBRASP, no ano de 2011 em um concurso para os Correios. Ele deu uma tabela aqui e colocou os seis valores dos pontos em que X representa diâmetros em 0.1 milímetros e YI representa resistência em quilogramas. E aqui a gente tem os pontos 5 e 15, 5 e 10, 6 e 15, 8 e 25, 8 e 25, 10 e 30. Então temos aqui os pontos as coordenadas e é dito que a tabela e as estatísticas mostradas acima correspondem ao estudo realizado por um engenheiro acerca da resistência Y em quilograma a tração de seis fios de determinado material, considerando-se os respectivos diâmetros de X em 0.1 milímetros. E prossegue o enunciado. considerando essas informações e um modelo de regressão linear simples na forma Y é igual a A mais BX mais E, ou seja, mais um errozinho aqui, em que G representa o erro aleatório com média nula, média 0 e desvio padrão F. Julgue os itens que se seguem a respeito desta regressão e também da correlação. No caso aqui a gente vai fazer este item que trata da regressão. As estimativas de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes do modelo de regressão linear simples são A igual a 15 quartos e B igual a menos 25 quartos, certo ou errado? Então, pelo método de mínimos quadrados ordinários, temos que este A que queremos estimar, ele é igual a média de Y menos beta vezes a média de X. E o B que queremos estimar, aqui é beta não, aqui é B, né? A questão está tratando menos B vezes a média de X. A gente chamava de alfa e beta, aquilo está chamado de A e B. E o valor de B, que é o coeficiente angular, a gente sabe que é a covariância entre X e Y dividido pela variância de X. Ou seja, é N vezes o somatório do produto menos somatório de X menos vezes somatório de Y, dividido por N vezes somatório dos quadrados de X menos somatório de X vezes somatório de X. Aqui eu poderia escrever somatório de X ao quadrado. Eu prefiro escrever somatório de X vezes somatório de X para não confundir com essa primeira parte. Outra forma de escrevermos a questão, que talvez até facilitem os cálculos neste caso aqui, já que ele deu, em vez de dar os somatórios, ele forneceu para a gente média de X e média de Y. Então, outra forma de escrever, a gente pode, somatório de XY ele forneceu, no lugar de somatório de X a gente pode escrever como média de X. Esta forma, outro modo equivalente de escrevê-la é somatório de XY menos N vezes média de X vezes média de Y dividido por somatório dos quadrados, menos N que multiplica média de X vezes média de X. Se você vier aqui, no caso, como que passamos desta fórmula aqui, N somatório de XY, para esta outra fórmula? Então, basta você dividir, dividir por N o numerador e o denominador, se você dividir o numerador por N e o denominador por N também, em vez de escrever somatório de X, você escreve N vezes média de X, pois N vezes média de X é o somatório de X. Então, se você dividir, na verdade, pode dividir por N ao quadrado do numerador e dividir por N ao quadrado do denominador. E no lugar de modo análogo, no lugar de somatório de Y, você escreve N vezes média de Y. Escreve N vezes média de Y no lugar de somatório de Y, N vezes média de X no lugar de somatório de X, no numerador e no denominador, e divide por N ao quadrado, que você chegará nesta outra fórmula, que é equivalente. E aqui, agora, é só aplicar os valores para calcularmos o coeficiente angular. O coeficiente angular, então, será igual... Somatório de X e Y, 915, será igual a 915, menos N, são 6 pontos, vezes média de X, vezes média de Y. Média de X é 7, média de Y é 20. Então, menos 6, vezes 7, vezes 20, dividido por somatório dos quadrados de X, somatório de X ao quadrado, 314. Então, menos 314, menos N, que multiplica a média de X, é 7, vezes 7. Esta passagem para outra fórmula aqui foi simplesmente para facilitar, mas se você quisesse trabalhar também na fórmula anterior, o somatório de XY você tem, o somatório de X, se você tem o valor da média, que vale 7, você também conseguiria achar o somatório de X, pois 7 seria igual ao somatório de X sobre N. Ou seja, o somatório de X seria 42, daria para trabalhar com a outra fórmula também. Então, essa habilidade com esse manuseio aritmético, às vezes, facilita. E é bom você já estar bem hábil fazendo o exercício, utilizando cada uma delas. Eu normalmente memorizo que o coeficiente angular é igual a covariança dividido pela variância, e daí vem todas as fórmulas de Brinde. Ou seja, memoriza a teoria e as fórmulas vêm facilmente. E com a prática vocês verão que não é tão difícil. Na verdade, não é nada difícil, é só praticar. Portanto, o coeficiente angular é igual a 915 menos 6 vezes 7 vezes 20, vai dar 75, dividido por 314 menos 6 vezes 49, vai dar 20. E aqui dá para simplificar por 5, 75 por 5 é igual a 15, 20 por 5 dá 4. Portanto, encontramos, o coeficiente angular vale 15 quartos. 15 quartos. Quando eu fiz a cópia desta questão, na verdade, não é o coeficiente, o A que é 15 quartos, não. A estimativa de B que é 15 quartos, a própria questão dizia, eu troquei os valores aqui quando eu copiei. O coeficiente angular é menos, o intercepto é menos 25 quartos. E o cálculo que fizemos ali, para o coeficiente angular que deu 15 quartos, está correto. Aqui, ao transcrever a questão, quando eu fui colocar, copiar aqui, eu troquei. Então, corrigindo, o coeficiente angular no enunciado era 15 quartos. E o que fizemos aqui bateu com o que tinha. E agora vamos fazer o cálculo do intercepto. O cálculo do intercepto será feito, média de Y menos B vezes a média de X. Média de Y vale 20. Logo, fazendo aqui, é média de Y menos B vezes média de X. Em que média de Y é igual a 20 menos B, que é 15 quartos, 15 quartos, que multiplica a média de X. Média de X é igual a 7. Logo, o intercepto é igual, 20 vou escrever como 80 quartos. Por que 80 quartos? Para ficar com o mesmo denominador. 15 vezes 7, 105, sobre 4. 80 menos 105, menos 25 quartos. E é exatamente isto que o item disse, que o intercepto é menos 25 quartos. A menos 25 quartos e B igual a 15 quartos. Portanto, este item está correto. Correto. Com esta consideração de que quando eu fiz a cópia, eu troquei os valores. O item está correto. Vamos fazer mais questões de regressão linear. Vejamos a seguinte questão cobrada pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2010, em um concurso para o Auditor Fiscal de Rendas do Rio de Janeiro, da CFAZ RJ. A tabela abaixo mostra os valores de duas variáveis, X e Y. Então, a gente tem quatro pares aqui, para X e Y. E sabe-se que somatório de X é 13. 4 mais 4 mais 3 mais 2 dá 13. Somatório de Y, 4,5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5,5 dá 20. Somatório do produto, 4 vezes 4,5 mais 4 vezes 5 mais 3 vezes 5 mais 2 vezes 2,5 dá 64. Somatório dos quadrados de X dá 45. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 45. E o somatório de X, ou seja, que dá 13, se o somatório de X dá 13, essa última informação aqui foi bem ridícula, né? Pois, somatório de X dá 13. O quadrado deste somatório, logicamente, que vai dar 169. Então, essa última informação foi tranquila. Mas as outras facilitam bastante, pois ele quer saber qual o valor de B na regressão simples, em que Y é igual a A mais BX. Simplesmente, ele falou, calcule o valor de B. E pelo método de mínimos quadrados ordinários, a gente tem que o valor de B é igual a N vezes somatório do produto menos somatório de X vezes somatório de Y dividido por N vezes a soma dos quadrados de X menos a soma de X vezes a soma de X, soma de X ao quadrado. Logo, B é igual a N, são 4 pares, 4, produto XY é 64, 4 vezes 64, menos soma de X, 13, soma de Y, 20. Tudo isto dividido por N, 4 vezes soma dos quadrados, 45, menos soma de X, soma de X, que é 13, quer dizer, soma de X ao quadrado, 169, menos 169. 4 vezes 64, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 6, 24 e 1, 25, 2, 5, 6, menos 260, dividido por 4 vezes 45, dá 180, menos 169. 2, 5, 6, menos 260, dá menos 4. 180 menos 69, vai dar 11. Portanto, o coeficiente angular, o B é igual a menos 4, 11 avos. Alternativa correta, letra C de casa. Vejamos a seguinte questão cobrada em 2006 pela FCC, um concurso para o Banco Central do Brasil. Considere as informações a seguir para resolver a questão. Uma empresa com a finalidade de determinar a relação entre os gastos anuais com propaganda X em mil reais e o lucro bruto anual Y em mil reais optou por utilizar um modelo linear simples. YI é igual a alfa mais beta XI mais um erro I, em que YI é o valor do lucro oferido, é a variável explicada, XI é a variável explicativa, Então, YI é o lucro oferido no ano I, XI é o valor gasto com propaganda no ano I, e YI, o erro aleatório com as respectivas hipóteses consideradas para regressão linear simples. Alfa e beta são parâmetros desconhecidos. Considerou para o estudo as seguintes informações referentes às observações nos últimos dez anos da empresa. Somatório de Y, de 1 até 10, é 160, somatório de X é 100, somatório de XI e YI, 1.900, somatório de X ao quadrado, 1.200, somatório de Y ao quadrado, 3.060. Utilizando a equação da reta obtida pelo método de mínimos quadrados, obteve-se para um determinado gasto em pesquisa e desenvolvimento uma previsão de acréscimo nas vendas no valor de R$ 19.000. O valor que se considerou para o gasto em pesquisa e desenvolvimento em R$ 1.000 foi, então falou que houve uma previsão, foi dito que houve uma previsão de aumento de R$ 19.000 nas vendas, previsão de acréscimo de R$ 19.000, e ele quer saber qual foi o gasto em que o gasto é o valor da variável X e o acréscimo nas vendas de R$ 19.000 é o valor de Y. pois vejamos, Y é o lucro oferido no ano I e XI é o gasto no ano I. Então ele falou, ele quer saber qual foi o gasto, já que ele teve um acréscimo nas vendas, se ele teve um acréscimo nas vendas, ele teve um lucro de R$ 19.000. Então ele falou, quando o Y valer R$ 19.000, quanto vale o X? Para isso a gente tem que fazer o modelo de regressão linear com base no método de mínimos quadrados. Como é feita esta regressão? Então, ele mesmo disse, é uma regressão do tipo α mais βX mais um erro. O erro a gente nem precisa calcular. Pois a gente vai estimar com esses parâmetros, onde o β nosso é igual a N vezes o somatório do produto XY, menos soma de X vezes soma de Y, dividido por N soma dos quadrados, menos soma de X vezes soma de X. N é a quantidade de observações, foram 10 delas, 10 vezes soma dos produtos, XY é 1900, 10 vezes 1900, menos soma de X, que é 100, vezes soma de Y, que é 160, dividido por, novamente, N soma dos quadrados de X, soma de X ao quadrado, 1200, 10 vezes 1200, menos soma de X vezes soma de X, que é 100, 100 vezes 100, 10.000. agora é só fazermos estas contas, em que β é igual, 10 vezes 1900, 19.000, menos 100 vezes 60, 16.000, dividido por, 10 vezes 1200, dividido por 12.000, menos 100 vezes 100, 10.000, ou seja, 19.000 menos 16.000, 3.000, dividido por 2.000, 3 dividido por 2, vezes 1,5. Agora, só resta para a gente, calcular o valor de α, e a gente já tem, terá, e assim teremos a estimativa, da reta, que melhor se aproxima destes valores. Para calcularmos o valor de α, façamos, mudar de cor aqui, α é igual, média de Y, menos β, vezes média de X, logo, α é igual, somatório de Y, 160, dividido por N, que é igual a 10, menos β, que acabamos de calcular, 1,5, vezes a média de X, que é 100, dividido por 10, somatório de X, dividido por N. Assim, temos que, α é igual, 160 sobre 10, dá 16, menos 100 sobre 10, dá 10, vezes 1,5, 15, logo, α é igual a 1, com isso, a nossa regressão linear, será igual, Y é igual a 1, mais β, X, 1 mais 1,5X, logo, obtivemos a seguinte reta, para regressão linear, Y é igual a 1, mais 1,1X, note, que no enunciado da questão, ele disse, que os valores de X, quando a gente faz a regressão, eles estão em mil reais, e os valores de Y, estão em mil reais, assim, ele falou, quando o Y valer 19, quanto vale o X? A gente omite, este mil reais aqui, pois, os valores de Y, estão em mil, e os de X, estão em mil, quando o Y, vale 19, quanto vale o X? Assim, 19, no lugar do Y, é igual a 1, mais 1,5X, 1 está positivo na direita, passo para a esquerda, negativo, 19 menos 1, 18, é igual a 1,5X, de modo que X é igual a 18, dividido por 1,5, igualamos as casas decimais, após a vírgula, cortamos a vírgula, 180 dividido por 15, vai dar 1 vezes 15, para 18, 3, 2 vezes 15, 30, portanto, X é igual a 12, X igual a 12, significa, X é igual a 12 mil, pois, os valores de X, são igual, tanto de X, quanto de Y, são colocados em mil, então, ele investiu, gastou 12 mil, para ter um retorno, de 19 mil, alternativa correta, nossa, letra E, 12,0, é nossa resposta, portanto, portanto, encerramos aqui, nesta ocasião, nosso bloco, em que fizemos, essas questões, aplicando a regressão linear, e, bastante útil, para fixarmos, os coeficientes, alfa e beta, coeficiente angular, e o intercepto, que deduzimos, por meio, dos métodos, de mínimos quadrados, paramos por aqui, e voltaremos, na sequência, com nossos estudos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti